Olá, que tal? Eu sou a Luíta e estou em México, em Los Cabos. Eu olho pra cá mesmo, né? Los Cabos fica no México. O México fica na América do Norte. América do Norte fica no Norte da América do Sul. Isso não é interessante? E você, sabe alguma coisa sobre Los Cabos? Los Cabos fica na pontinha sul do mapa. E se chama Los Cabos porque de um lado temos o Cabo de San Lucas, onde rolam as baladas e a vida mais agitada. E do outro lado, a tranquila e paradisíaca San José de Los Cabos. Estamos aqui no centrinho de San José de Los Cabos. E hoje a gente veio fotografar num lugar maravilhoso, que é uma loja que chama Mi Casa. É um artesanato local e está tudo à venda, viu? Ah, e as famosas caveiras mexicanas. Bom, e o Mi Casa, além de ser essa loja incrível, também é um restaurante, que é onde estão rolando as fotos hoje. Vamos lá, dá uma olhada. Vamos lá, dá uma olhada. O étnico continua nessa tendência de verão. O lente na cabeça, só gente descolada, usa. Música Estamos no barco chegando na Playa del Amor. E eu vou tentar descobrir por que se chama Playa del Amor e a outra, Playa del Divórcio. Música A maquiagem tem tons dourados, um olhinho um pouco mais marcado, mas bem natural, porque afinal a diária é na praia. E hoje lá a gente vai fazer onze fotos, ó. Música Espera aí, espera aí, espera aí. Volta lá, que faltou dizer uma coisinha. Na verdade é a mesma praia, só que uma é virada pro Oceano Pacífico, que é essa daqui que a gente tá. Música E a outra é virada pro Mar de Cortez. Música Estamos aqui agora nos bastidores das fotos. Esse aqui de chapéu verde é o fotógrafo, Paulo Weiner. Música Ai, tô modelando. Música Música Bom, agora presta atenção que eu vou resumir o que foi o verão Riachuelo Los Cabos. Música 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 Verão. Tequila. Corona. Incrível. Uma palavra. Cores. Ciclone. Pimenta. Caliente. Música Dublado. Alegria. Simpatia. Música 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 Los Cabos. Uma palavra. Música Surf. Calor. Música 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 Bom, e eu decidi que eu não volto mais. Agora eu vou ser Los Cabos Fashion Girls. Tchau. Música Pessoa. Pessoa. Tchau. 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 Tchau.